E não existe outro Deus, não é assim Samuel Gomes, que nós tivemos o privilégio Quem foi na vigília da região não? Quem foi na vigília da região não? Nós o ouvimos lá, transmitindo a mensagem da Palavra de Deus E nasceu no nosso coração o desejo de ter ministrado uma Palavra com nós na nossa igreja E o pastor Gil sofreu um canal de bênção para nós fazendo a comunicação E ele se dedicou para hoje estar conosco Embora ele esteja dirigindo a primeira congregação Ele pediu licença da congregação para cumprir essa agenda conosco A igreja quer receber os salvos de Deus com boas-vindas dizendo Eu quero pedir aqui ao nosso pastor Dioniso Fazer a oração intradutória, a apresentação de Deus Que já vai estar ministrando a Palavra de Deus Glória a Deus Saúde a igreja e o papai do Silêncio Amém Vamos orar em favor do servo de Deus Que daqui a pouco está ministrando a Palavra do Senhor Oremos Amado e eterno Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nós te louvamos, nós te bendizemos Te agradecemos em Deus por essa oportunidade Que estamos na Tua casa para participarmos da Santa Senha Deus, também consequentemente ouvimos a Tua bendita e realiosa Palavra Portanto, abençoa o Teu servo e Dona Pão estará ministrando esta Palavra poderosa Que é a Palavra de Deus Amado Deus, te agradecemos por tudo Te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus Amém Ainda em pé Louvado seja Deus, aleluia Glória a Deus Meus irmãos e rapazes do Senhor Amém Glória a Deus Aleluia Bom é o Senhor, aleluia Aleluia Abraço a Bíblia na segunda carta de qual a igreja de Corinto Capítulo de número 12 Como eu vou olhar Estaremos lendo o Particípulo de número 9 Desses anos Louvo a Deus por essa oportunidade Estar aqui com vocês Adorando Jesus nesse tempo precioso Que já foi justificado ao descanso da minha família Então quero apenas louvar a Deus por essa oportunidade O Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez no altar Fazendo a sua Palavra Louvo a Deus pela vida do pastor dessa igreja Pastor Léo, Deus abençoe o Senhor Viu? Uma bênção Nós temos aí nos encontrado em alguns momentos também Na sede, né pastor? E tenho certeza que Deus vai continuar abençoando e prosperando a vida do seu servo De tudo que ele fizer da sua casa Enfim, é uma honra muito grande Pastor Léo, que Deus abençoe a sua vida Enfim, a todos os colegas e amigos que aqui estão Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Segunda carta de Paulo, a igreja de Coríntios 12, 9 diz assim E ele me disse A minha graça te basta Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Antes alegremente me gloriarei nas minhas fraquezas Afim de que habite em mim O poder de Cristo Amém? Glória a Deus Qual está se referindo aqui? A resposta Do céu a ele Uma oração que faz Tanto quanto a princípio chocante para nós Um homem de intimidade com Deus Um homem Que acabou de expor Nas escrituras Uma revelação Que ele mesmo vai dizer que Seria difícil transmitir algumas pessoas aos homens Devido o peso e a profundidade daquilo que o céu Lhe havia revelado Esse ambiente de glória que Paulo está Ainda nesse capítulo Revela-nos uma intimidade muito grande Muito profunda Com Deus Um homem que fala com Deus Diga-se de passagem Paulo Depois do ímpeto Do seu início ministerial Em Jerusalém Paulo que começa pregando Mas por necessidade Precisa se afastar Por aproximadamente 14 anos De preparação ministerial Para pregar Ele mesmo vai dizer Na leitura que nós fazemos Ou comumente realizamos Em todas as cerimônias de ceia Ele começa Na leitura que fazemos 11, 23 de Coríntios Porque eu recebi do Senhor O que também vos ensinei Paulo defende o seu apostolado Mas também defende Que recebe de Cristo o Evangelho Assim como os apóstolos Também receberam Paulo vai deixar claro Que esses três anos Nas Arábias Ele está recebendo também De Jesus o Evangelho Paulo tem um negócio com Deus E Paulo tem uma intimidade Profunda Com o Senhor Só que Paulo Ele expressa Neste capítulo Que nós lemos Um problema E a igreja conhece O problema é esse Que ele ora ao Senhor Para que viesse aliviá-lo Olhando para a vida de Paulo Nós compreendemos Que ele passa por algumas fases Por exemplo Quando ele escreve a Coríntios Ele está no momento De sua vida E o tempo A vida A maturidade Ela só vem Com as experiências É normal E quando Paulo Está escrevendo a Coríntios Paulo é um Por exemplo Observe que aqui Paulo está pedindo Para que o espinho Seja tirado Da sua carne Automaticamente Compreendemos Pelas escrituras Que Paulo está pedindo Ao Senhor Que o alivie De uma dor Que o incomoda De um sofrimento Que o incomoda Certamente Há uma revelação Do céu nova Para Paulo A que ele não conhecia Se Paulo Tem a clareza De que O poder De Deus Está sendo aperfeiçoado Através de sua fraqueza Certamente Paulo não vai pedir Para que isso saia É verdade? Se Paulo Compreende Já previamente Que Deus Está sendo maior Em sua vida Através dessa dor Não tem o porquê Paulo pedir Para tirar O nosso desejo Como cristão É que Cristo Seja mais em nós Diga amém É para que o nome Do Senhor Sede glorificado Através de nós Diga-se de passagem O homem É o cano O canal É o meio Pelo qual Deus age Sempre foi assim Desde o primeiro testamento É assim Por que é que Deus Não aceita a Arca da Aliança Em carro de boi? Ele deixou muito claro É sobre homens A minha presença É sobre homens Eu vou confiar Ao meu espiritual Antes Se Paulo Se Paulo entende Que o espinho O aperfeiçoa E o torna Mais perto de Deus Paulo não pede Para tirar Então Paulo está recebendo Uma informação nova Do céu aqui A partir de uma oração A partir de algo Que ele está comunicando Com Deus Paulo não sabe O efeito claro Ainda que isso está gerando Mas A resposta do céu Para Paulo É muito clara Eu não vou arrancar O espinho da sua carne Por quê? Porque o meu poder Paulo está sendo Aperfeiçoado através Dez a Aleluia Aqui assim Não é? Glória a Deus Glória a Deus Talvez isso seja Já Enquanto eu introduzo Essa mensagem A resposta Para alguém aqui Nessa noite Que tem feito orações Sem ter clareza De algumas revelações Que o céu ainda não lhe trouxe Quem sabe hoje Eu estou aqui Para lhe trazer algo novo Por isso que a Bíblia diz Exclama a mim E eu vou anunciar coisas Que você ainda não sabe Então deixa o céu Trazer o alento No coração de alguém Aqui Essa é a dor E esse sofrimento É para que o Pai Seja glorificado Através da vida de alguém Quantas vezes a gente ora Pedindo ao Senhor alívio De alguns processos Mas alguns processos São necessários Alguns processos São planejados Alguns processos São pré-meditados E aquele que está Na mão de Deus Aquele que está Em Cristo Ele precisa entender Que toda a dinâmica E todo o ecossistema De sua vida Está sendo administrado E gerenciado Pelo Senhor Então vou dizer uma coisa Para você Você não morre Você não é envergonhado Você não é derrotado Você está vivendo O tempo E o propósito Glória Glória a Deus De Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Essa é a primeira informação Ou pelo menos uma informação Que Paulo recebe do céu Eu não vou tirar o alívio Que você está me pedindo Porque você ainda não sabe Exatamente aquilo Que você precisa Você acha que precisa De alívio E de dor Mas o céu Vai te revelar O que você precisa mais E que você ainda não sabe Meu Deus Sim papai Essa é uma fase de Paulo Quando Paulo escreve aos romanos E depois Você vai entender Capítulo 5 Que ele vai dizer assim Que a tribulação Produz Aqui Paulo pede Para atirar Mas quando escreve a Roma Começou a entender Que a dor produz Alguma coisa É isso que nós precisamos entender Enquanto o oleiro Molda o vaso Ele está construindo Um ambiente de glória Para se manifestar Através da igreja É por isso que eu preciso entender Quais são os tempos E os processos de Deus Existem processos Que eu não posso orar Para que o Senhor me livre Alguns processos Eu preciso orar Da seguinte forma Que eu entenda O porquê eu estou nele De maneira rápida Para que o seu nome Seja glorificado Através de mim Aleluia Eu preciso entender isso E Paulo recebe também Uma outra informação Muito importante O céu vai comunicar a Paulo Um recurso Um recurso Que o acompanhará Até o final do seu ministério Ele diz assim Para ele A minha graça Lhe é suficiente Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus A graça A graça é um recurso Do céu transmitido a nós A partir de um evento Glorioso E que evento é esse? A entrega do Cordeiro Imaculado Na cruz Do Calvão Como a igreja sabe Como os irmãos conhecem O homem está Num ambiente Afastado de Deus No princípio da criação E no estado original O éter Uma extensão do Santíssimo Confere ao homem Um grau de intimidade Pleno com Deus Deus desce todos os dias Na viração do dia Para ter com Adão Isso é um grau de intimidade Na sua expressão máxima Não há problema Não há mácula Não há pecado Não há erro Adão não sofre Detrimento nenhum Em estar com Deus No mesmo ambiente De maneira Dessa maneira expressiva Não há problema Porque é a santidade A pureza Deus permeia Onde há santidade Deus gosta de caminhar Onde há santidade Onde desce Todos os dias Ele desce Para ver com Adão Mas Adão Becou Vocês sabem disso O que acontece com Adão Adão é tirado do Éden É colocado lá de fora A Bíblia achando esse lugar De diante da face do Senhor Dois querubins São colocados Na entrada do Éden Uma espada Guarda o caminho Vocês conhecem a história Não é? Agora o que está acontecendo? O homem está afastado O homem saiu de casa O homem saiu da mesa O homem saiu da intimidade Por quê? Porque o desejo de Deus É ter o homem À mesa com Ele Com o Paulo Participando Começando O que nós precisamos entender É que a conversa De Adão com Deus Não é a mesma Que nós temos com ele hoje Não foi a mesma Que Paulo teve com Deus Porque Adão não tem problema E maior parte Da nossa oração É expondo a Deus Problema Adão não tem problema Deus não precisa Descer no Éden E Adão falar Senhor, eu preciso disso Me ajuda nisso Me ajuda naquilo Adão não precisa Porque Adão vive Pleno em Deus Ele tem tudo no jardim Ele tem presença Ele tem saúde Adão não sabe O que é pegar uma gripe Irmão A enfermidade Não tem autoridade Sobre Adão Qual é o diálogo De Adão com Deus Mesa Meu Bate papo Intimidade Eu costumo brincar Que para alguns crentes Deus demora De dar a bênção Se der Não tem mais assunto Com Deus Porque é a única coisa Que eles sabem fazer É pedir Olha aí Qual era o assunto De Deus com Adão Dia a dia Aleluia Oh pai Como traz mãos Oh meu papai Eu te amo tanto Oh papai Como eu gosto do seu bem Como eu amei Almeja a tua presença Como eu gosto De caminhar por ti Olha aí Eu me vejo a hora De virar o dia Só descer Ah como é gostoso Vai subir na mesa Com o Senhor Deus gosta de mesa Deus gosta de conversa Deus gosta de bate-papo Só que Adão agora Está fora da mesa Adão está do lado de fora Mas é engraçado Que a ordem de Deus É não coma Se comer vai morrer E Adão tinha que morrer Senhor Porque pecou A sentença de Deus Para Adão era essa Você vai morrer Mas Adão não morre de mediante Por quê? Porque a Bíblia diz Que Deus o verso Com o pé De animal Animal que precisou morrer Em algum momento Para que o sangue Desse animal Viesse satisfazer A justiça de Deus De maneira parcial Para que Adão Fosse coberto Como Isaías diz Que nós fomos Vestidos com vestes De salvação O céu já estava mostrando Para alguém ali O pecado não terá Validade sobre vocês Por quê? Porque um dia Um cordeiro Não um cordeiro É Qualquer cordeiro Mas um cordeiro Imaculado Um dia ele vai morrer Para que vocês Sejam vestidos De uma nova veste O céu já estava mostrando Para alguém Que Deus iria liberar Um recurso Para que o homem Pudesse continuar E a primeira coisa Que eu aprendo Com a graça É isso A graça nos faz Continuar Em momentos Que nós acharíamos Que seria o nosso fim Isso aqui é importante Nós pensarmos Porque eu quero que você Tente assimilar comigo Entre o ato pecador Caminhoso E entre o período Do próximo encontro Como que não está Ou como não estão As emoções de Adão Sabendo que violou Uma ordem expressa Do Pai E entendendo Que daqui a algumas horas Ele vai ter que estar Tete a tete Com Deus de novo Glória O que seria Conosco Ou como seria conosco Se estivéssemos Na mesma Situação Quais eram As esperanças De Adão Nesse momento Como que Adão Consegue administrar As suas emoções E é por isso Que ele não está Num lugar Que sempre estava Quando Deus desce Porque a pergunta De Deus é Onde está Adão Não se trata De geografia Se trata De posicionamento Adão não estava Num lugar Ou na posição Que o céu Lhe havia estabelecido Adão certamente Está num tubilhão Num tubilhão De emoções Não sabendo Como será Sua vida Daqui para frente Talvez já está Esperando a morte Porque essa era A ordem de Deus E assim é Conosco Quando nós Saímos Ou desobedecemos Uma ordem Por isso que a graça Está presente Porque ela não aponta Ela não mata Glória Glória Ela nos ajuda Glória Nós A partir do momento Que pecamos Todos os instintos Foram desequilibrados Nós não temos mais Domínio Total Sobre nós Por isso que nós Temos o Espírito Santo É Ele que nos controla E nos dirige Mas o homem Ele não consegue Administrar as suas emoções Nós somos Desequilibrados Emocionalmente E em todos Os instintos Que compõem o ser Nós fomos Desequilibrados Por isso que a Bíblia Fala que cada um Tem a sua consciência Ninguém aqui é bom Ninguém aqui é bom Senhor Paulo quando escreve A Éfeso Vai dizer que Quando Ele nos achou Nos achou mortos Em nossos delitos E pecados Ninguém aqui Presta Permita-me dizer Paulo vai dizer Paulo vai dizer Que nós éramos Oliveira brava Oliveira da rocha Tronco ruim Fruto ruim Não serviríamos Para nada E por conta Dessa nossa natureza Vira e mexe No caminho Acontece alguma coisa Não planejada E é verdade Vira e mexe Acontece um acidente De percurso Vira e mexe Fazemos aquilo Que não gostaríamos De fazer Vira e mexe As esperanças Vão embora Vira e mexe Todo o ambiente Quer nos fazer Acreditar Que não vai dar E na maioria das vezes Nos autorresponsabilizamos Pelos resultados Ah se eu fosse melhor Ah se eu não tivesse Cometido aquele erro Ah se aquele problema No passado Eu tivesse força Para não cometer E quantos de nós Carregamos uma culpa E satanás Entendendo a vulnerabilidade Do homem Se aproveita E faz questão De jogar setas E dardos inflamados Para que a nossa Motivação caia De tempo em tempo Meu Deus Quantos de nós Está deixando de viver O extraordinário de Deus Porque tem carregado Porque tem carregado no peito Uma culpa Quantos de nós Não estamos vivendo O extraordinário do céu E o pleno ministério Que o Senhor nos confiou Porque nos autossabotando Nos julgamos Damos voz ao inimigo Que dia e noite Está nos acusando Só que desde o início Da história O céu fez questão De revelar E a graça Está presente Por conta disso Por mais que você Tropece e caia A graça Te pega pela mãe E diz Vamos embora Isso é graça Isso é graça Isso é graça Isso é graça Pedro depois de ter pegado Jesus vai para casa Jesus quando está sendo peso Olha para Pedro E Pedro cai em si Peguei Andei sobre as águas Estava no monte Da transfiguração Vi operações De maravilhas E até prometi Para ele Que não negaria Que iria com ele Até a morte Mas não fui forte O suficiente Para sustentar Minha palavra Como é que está Pedro Dentro do seu guardo Irmão? Não, não, não 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 Quais são os conflitos Internos de Pedro Destruindo uma estrutura Uma construção De anos Com o Senhor Mas Pedro não contava com uma coisa Com a graça Porque quando Jesus ressuscita Jesus faz questão de dizer Chame os discípulos E chama também a Pedro Porque eu tenho um negócio com ele Isso é graça Isso é graça A graça é maior do que os teus problemas A graça é maior do que os teus problemas A graça é maior do que os teus problemas E a graça está aqui nesta noite E a graça está aqui nesta noite Para dizer para alguém Vamos em frente Para ver quando você não puder A graça dá conta Dá conta Dá conta Jesus está saindo de Gadara Através o mar O principal da sinagoga Chega até Jesus Ajoelha aos pés Pedindo que lhe põe as mãos É Jairo Quebrando uma série de protocolos religiosos Para chamar esse mestre Que prega a resia Segundo a religião da época Para ir até sua casa Para ir até sua filha E está Jairo conduzindo Jesus Pastor Jesus Bora Bora Jesus Eu te mostro o caminho Vamos Até o momento que chegou uma notícia Que as estruturas de Jairo Não seriam capazes de suportar E assim é como os Jairo não incomode mais o mestre Porque a menina morreu Por mais que Jairo Acha que é forte A notícia chegou E Jairo cai Jairo precisa entender uma coisa Que as má notícias Que lhe acometem Não acometem o céu Má notícia Só é má notícia para Jairo Para Jesus Jesus tem o poder de pegar a informação Para nós está morta Para Jesus está O que o céu está revelando? Há um ambiente celestial e um terreno Não confunda as coisas Não confunda as coisas Deus é o nosso refúgio e fortaleza Só torna o presente O que o céu está revelando a angústia Pelo que não temeremos Ainda Que a terra se multe Para o meio dos vagos Que as águas rujam Que os montes se abalem Pela sua braveza Há um rio Aleluia Aqui está ruim Mas lá Há um rio Aqui tem uma revolta Mas lá Há um rio Aqui a coisa está pagando o povo Mas lá Há um rio Mas lá Há um rio Maria Maria ego Canta Matos Glória Glória Aleluia Umsanto Maria Deus está no meio dela E não será Acabarrado Esse forte não será Não será Acabarrado A graça não se apala com seus problemas É por isso que Jesus pega na mão de集ão E disse, bora Jairo Vamos continuar Jairo Não tema Jairo Crê somente E agora que é o Jairo que deu em Jesus É Jesus que está levando o Jairo Não vou ser profeta no dia de alguém aqui nesse dia É até natural que tu ache Que pode conduzir alguma coisa Mas a notícia ruim vai chegar E vai chegar uma hora que tu vai entender Eu achei que podia, mas não posso É nesse momento que a graça vai pegar na tua mão Agora que tu não pode Eu revelo quem eu sou na tua vida Agora, Deus está dizendo pra alguém Eu vou te amar nessa noite Eu sou contigo, Deus do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus É a graça A esperança Que nos faz ir mais longe Por isso que você vai chegar Eu creio Por conta da graça Maravilha A igreja vai chegar Por conta da graça Glória Chegaremos ao código Por conta da graça Glória a Deus Essa é a primeira coisa que Paulo Precisa entender A segunda coisa que Paulo precisa entender É que a graça ensina Que ele não vai ter tudo o que quer Maravilha Mas a graça vai dar tudo o que precisa Glória Glória Sim papai Glória Essa revelação pra Paulo Se torna muito mais clara Quando ele está mais maduro Escrevendo a igreja de filhos Porque aqui Paulo ainda está A impressão que dá Ele mesmo vai dizer Afim de não me gloriar com a conta das revelações E lá em Filipenses Ele vai dizer Quando era atrás No começo Ele era grandão demais E Deus foi colocado em algum lugar Glória Glória Aqui Paulo está tendo Algumas revelações do céu E uma delas é essa Que eu acabei de dizer pra vocês Que Paulo precisa entender Que não vai ter tudo o que quer Mas nunca lhe faltará Aquilo que ele Desce Isso é a graça Glória 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 Ele escreve aos filipenses Ele diz assim Alegrai-nos novo Sempre Outra vez Os digo Alegrai-nos Um pouquinho mais pra frente Ele vai dizer assim Eu aprendi Claro que o processo de aprendizado É gradual É verdade? Progressivo Glória Centro da escola É submetido às matérias Às provas E conforme você vai passando Você vai Se qualificando Estando pronto Pra viver novos tempos Nos catamares Mais profundidade Quando Paulo está dizendo Eu aprendi Ele está dizendo Eu passei por uma escola Que me ensinou Aprendi a me contentar Com o que Tenho O que Paulo tem? A graça A glória Por que Paulo tem a graça? Porque aqui em Coríntia Ele está dizendo A minha graça É de bacia Glória Sem estar abatido Sem estar alegre Sem ter fome Sem ter abundância Sem estar com a conta em dia Sem estar meia atrasar Sem precisar Eu sei ter emprego Sem estar desempregado Sem ter saúde Também sei viver Se não tiver saúde Eu posso todas as coisas Daquele Quer me fortalecer? Quer me entender? Falta tudo Falta a graça Falta a graça Quantos cristãos vivem Cabisbaixos? Entram em um corpo glorioso Como esse E não conseguem adorar Por que? Porque não está vivendo A vida plena Que projetou para si Glória Quantos por não terem O emprego que queriam Não terem a casa Que o amigo tem Não terem os seguidores Que o humano tem Quantos que por não estarem Vivendo a plenitude Daquilo que projetou para si Não conseguem adorar o Senhor Glória Vive triste Sem motivo Eu digo sem motivo Vive mais abalado Do que feliz O que é que você recebeu? O que é que você tem? E eu pergunto mais O que é que falta para você? Glória O salmista é assertivo no Salmo 23 Em dizer O Senhor é o meu Pastor De nada Tenho É isso A notícia que eu tenho para você Talvez não seja das melhores Mas vai trazer a lenda Para o coração Nem todas as tuas orações Serão escondidas Nem tudo o que você quer Você vai ter Nem tudo o que você colocou No papel No seu checklist Você vai concluir Mas eu venho Com uma imensaria do céu Nessa noite De autoridade Para o Senhor Tem uma coisa Que nunca vai Te empaparar Glória Você pode não ter o que quer Mas sempre terá o que precisa Glória Glória E deixa eu prestar a memória De alguém aqui nessa noite Sabe por que naqueles dias de dor Você não ruiu e não parou? Porque a graça Glória Lembra daquele tempo de lágrima Que parecia que cunho ia por água abaixo Não tinha porta Não tinha janela Não tinha nada Mas você está lindo Você está aqui Foi a graça Lembra quando amigo te abandonou Pessoas próximas te abandonaram Não tinha ninguém por você E você atravessou e se lá Foi a graça Foi a graça Foi a graça E a brisa que você está É que hoje Querido Calma no meu salve A graça A graça da ira vai embora A graça não depende de dinheiro Não depende de diploma A graça não depende de Estado Social Não tem graça É graça só procura o coração Só o coração disposto a se tornar Recebe graça Recebe graça Recebe graça Recebe graça Recebe graça Glória 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 Porque tem gente que vai sair daqui, e o que a gente é que a gente pegou. Belém é uma churidinha de cana de Alemanha. É a nossa, é a nossa, é a graça. É a mulher! É a mulher! É a mulher! É a mulher, é a mulher! É a mulher! É a mulher! Não temos tudo o que queremos, mas temos o que precisar. Glória! O Deus dos céus se tornou fé. Glória! Glória a ti Senhor! Glória! A oferta se transformou em sumo sacerdote. Glória! E o sangue foi levado até o Santíssimo. Glória! Glória! Que o Senhor que separava o homem de Deus. Glória! Fosse rasgado de alto a alto. Glória! 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 Quando Jesus está chegando para ser batizado, o João, João diz assim, eis aí! Glória! 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 oferta, mas onde é que está o? o que que Abraão vai dizer? Deus verá quando Abraão levanta o braço para enrolar no seu filho o céu brava, para que agora sei que tem um detalhe nesse texto que poucas pessoas se atentam, porque quando ele olha para o lado, Deus preparou um carneiro lê no texto qual a diferença do carneiro com o cordeiro? o cordeirinho ele é ele é não teve nenhum tipo de contato nenhum relacionamento, então o cordeiro é o que diferencia o cordeiro com o carneiro agora a pergunta de Isaac está no ar porque ainda nenhum cordeiro foi preparado temos que entender que no primeiro testamento essa transferência de culpa do homem para o animal esse ato de impor as mãos sobre o animal transferir a culpa o animal ser morto em lugar daquele que tinha o delírio para satisfazer parcialmente a justiça de Deus por isso que tinha que ser feito regularmente pelo menos uma vez por ano geral dia nenhum que pouco esse ato ele ainda não é completo mas quando João está batizando aquela resposta que fica no ar por tanto tempo é respondida olha o cordeiro chegou 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 esse é o cordeiro de Deus que tinha o pecado aí o escritório vai dizer o mal do caminho foi inaugurado que caminho é esse? o caminho de volta irmão para onde? para a mesa para a mesa porque Deus é o Deus da mesa entremos pois com ousadinha é o santíssimo lugar porque tem mesa para a igreja tem mesa para a igreja tem mesa para a igreja isso é graça 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 e o que é que nós estamos fazendo aqui nessa noite vivendo na prática a graça porque neste lugar em um ambiente completamente espiritual Deus está lá conosco na nele e disse tomai tome como este é o meu corpo é partido por você fazer isso todas as vezes que comentes em memória de mim quando você pega quem é o pão vivo que desceu do céu é Jesus quando você pega o pão você leva a sua boca e você começa a triturá-lo é Isaías 53 dizendo mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e morrendo pelas nossas iniquidades aquela mordida que você dá você precisa entender foi o que ele fez por mim para que eu já tivesse graça a cada mordida que você dá você tem que lembrar das marteladas e dos pés depois que o pão está triturado vem o santo que limpa vem o santo que purifica este é o cálice da nova aliança fazer isso todas as vezes que beber em memória de mim o sangue que purifica o pecado o sangue que purifica o sangue que paga a fruta o sangue que pode iluminar e a polícia que nós estamos aqui nesta noite então eu quero desafiar você a adorar 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 o M4 o M4 que Deus te abençoe que Deus te abençoe siga com a graça a minha graça te basta muito obrigado muito obrigado meus irmãos pastor meu portão a graça o que Deus te abençoe a graça a graça a graça a graça a graça Graça de Deus revelada, em Cristo Jesus meu Senhor, ao mundo perdido é dada, por Deus De um infinito favor, graça, 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 graça Graça, 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 gra A graça e a gente tem que ir Glória! Glória a Deus! Eu vou fazer o leitor da seia Na sequência, já te salvou meus kits Glória a Deus! Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei Que o Senhor Jesus na noite é que foi traído Ele tomou o pão E tendo dado graças o partilho disse Tomai comigo Isto é meu corpo que é partido por vós Fazer isto em memória de Deus Semelhantemente também depois desse ar Tomou um cálice dizendo Este cálice é o nome do testamento no meu sangue Fazer isto todas as vezes que bebermos Em memória de Deus Porque todas as vezes que comerdes este pão E beberdes este cálice Anunciais a morte do Senhor Até que venha Todos aqueles que são batizados Estão prontos a participar Desta celebração Permaneçam de pé Aqueles que ainda não são batizados Aceita-se por favor E se prepare Para você também fazer parte Do corpo de Cristo E parte desta comunhão Até que o Senhor viva Amém? Já pode começar a estraer Vamos repetir o 4, 8, 4, 80 Distribuindo Os quentes Glória a Deus Maravilhoso é teu nome Jesus Aleluia Houve um que morreu Por meus crimes na cruz Entendi E no erro Como estou Sou feliz O seu sangue Me perfeito Meu Jesus Que eu a ferro Que eu a ferro Me pergunto Nossa Os pecados demoram, pois onde morreu, o sublime do Jesus, os despeitos sofreram, a risada salvou, ele tornou minhas queimas de mãos. Eu prefiro me amar, não amar o limão, pois onde é que eu criei coração, e por essa paciência e amor divinal, estou livre na domenação. Os pecados demoram, mas onde morreu, o sublime do Jesus. Os despeitos sofreram, a risada salvou, ele tornou minhas queimas de mãos. O meu aneto constante é em Cristo viver, seu presente o matou. Os pecados demoram, pois onde morreu, o sublime do Jesus. Os despeitos sofreram, a risada salvou, ele tornou minhas queimas de mãos. Os despeitos sofreram, a risada salvou, o sublime do Jesus. Os despeitos sofreram, o sublime do Jesus. Os despeitos sofreram, o sublime do Jesus. Os despeitos sofreram, o sublime do Jesus. Glória. 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 Maravilhoso é Teu nome Jesus. Glória. Apresentemos o Senhor juntos Amado Deus e bondoso Pai mais uma vez a tua igreja reunida na tua casa para celebrarmos este ato memorial relembrando a morte do Senhor Jesus porque nesse momento Pai, damos graças por esse próprio partido que representa o corpo do Senhor e monado por nós ali na cruz de Pauvário, Senhor damos graças e vamos participar de todos juntos lembrando o sacrifício de Jesus por nós Senhor, sabendo que de nada somos dignos ou merecedores mas como ouvimos nesta noite, Senhor é a tua graça a tua graça a tua graça revelada revelada, Senhor nos nossos corações revelada sobre a tua igreja Pai, que neste momento cada um dos teus filhos e filhas, Senhor que vão participar deste compartilho que representa o corpo do Senhor Pai Santo em memória possamos, ó Pai, ser fortalecidos glorificados pela tua graça pela que nós agradecemos em nome de Jesus diz a Jesus este é o meu corpo que é partido por vós tomai o nome em memória de Deus Amém 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 E aí